Eu tô bem de baixo pra poder subir, tô bem de cima pra poder cair Tô te digno pra poder sobrar, eu te esqueço pra poder faltar Devagarinho pra poder caber, bem de leve pra não perdoar Tô escutando, passarei ignorar, eu tô comendo para vomitar Eu tô te brigando pra te confundir, tô te confundindo pra desaparecer Tô iluminada pra poder cair, eu tô bem de baixo pra poder liar Eu tô te brigando pra te confundir, tô te confundindo pra desaparecer Tô iluminada pra poder cair, eu tô comendo cair pra poder liar Música 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 Música